Fala aí galera, aqui tá falando o Leo, e nesse vídeo hoje estando pra vocês algumas notícias, novidades da versão japonesa ou Dragon Ball Z Dokkan Battle. E pessoal, foi anunciada aqui a parte 2 da celebração que já tinha sido revelada há um tempo atrás, também era sabido que teria uma parte 2. E finalmente chegou, chegou um pouco antes do que eu imaginava, mas tá aqui disponível. Então vamos estar discutindo um pouquinho sobre ela, sobre o que vai trazer aí nos próximos dias, o que já está disponível no jogo. Então tá aqui a mesma imagem, a única diferença é o 2 aqui, se referindo a parte 2. E aí os principais, mais algumas missões, pra você conseguir Dragonstones e alguns outros itens. Mas o principal, na minha opinião aqui, o banner do Goku Super Kaioken e do Paikuhan vai estar chegando aí finalmente a versão japonesa. Então por volta aí de um ano, acho que basicamente um ano, que foi lançado no global. E aí chegou agora a versão japonesa, o banner do Goku Super Kaioken, do Paikuhan, do Frieza Anjo, do Perfect Cell Anjo e do King Cold. Então esse banner, vamos ver se vai ser exatamente da mesma forma que foi no global. Esse banner, ele só continha esses personagens, estão aqui na imagem, só tinha esses 5. Sendo que 4 deles são SSR, menos o King Cold. Então a chance de você pegar eles e duplicatas, várias duplicatas deles, era muito grande. Então um ótimo banner aí, e quem aproveitou na época, se deu muito bem. Era um banner com desconto, era SSR garantido e era certeza que você ganharia pelo menos algum desses cards nos seus Multisumon. Então foi um banner assim bem bacana. E vamos ver se na versão japonesa vai ser da mesma forma que foi aí na versão global. E esse banner aqui vai ter chego às 5 horas da manhã. Então do momento aqui que esse vídeo estiver no ar, esse banner já vai estar disponível. Aqui abaixo ele fala que no dia 25 vai ter uma manutenção. Então isso eles já anunciaram na primeira parte, né? E foi algo que chamou muita atenção, porque eles não costumam anunciar uma manutenção assim com tanta antecedência. Então foi algo que pegou o pessoal um pouco de surpresa. E é de duas uma. Ou pode ser uma coisa muito top, que eles vão estar introduzindo no jogo. Ou pode ser nada. Então a gente tem que esperar aí pra ver o que vai ser. Mas que é diferente, que é curioso, é. Porque eles não tem esse costume de estar anunciando uma manutenção com tanto tempo de antecedência. Eles anunciaram foi no final do mês de maio. Então quase um mês pra essa manutenção eles já tinham anunciado. Então isso é algo fora do comum. Na sequência aqui nós temos um banner do Mighty Mask, né? Um banner aqui exclusivo dele. Banner de LR é aquela mesma coisa, galera. Tem trocentos SSR aqui nesse banner. Pra você tirar o Mighty Mask aqui, você tem que ser muito valente. Porque as chances são muito baixas, tá? Então é um tipo de banner que eu não recomendo. Mas aí vai dar escolha de cada um. Esse aqui do Super Kaioken é um banner muito bom. Então esse daqui com certeza vale a pena você estar investindo. Aqui o evento de história do Goku e do Pai Kuhan. Então é um evento que você consegue farmar as medalhas. Pra dar Dokkan Awaken no Goku e no Pai Kuhan. E também você consegue farmar o Goku Anjo, tá? Que recebe um Dokkan Awaken pra Goku Super Saiyajin Anjo, né? O Inti. Então é um evento aí muito bom, tá? Aproveite, tá? Não deixe passar porque tem muita gente aí no global que quando chegou esse evento, né? Fez Summon lá no banner, pegou os personagens e não farmou as medalhas pra dar Dokkan Awaken neles. E aí tem os personagens, mas não tem o Dokkan Awaken pra eles. Então não deixe de fazer esse evento, aproveite, tá? Também dá pra você farmar alguns itens de treino do Pai Kuhan que é muito bom. Então aproveite, farme eles e não deixe passar esse evento. Aí aqui na sequência nós temos vários eventos de história que vão estar retornando. No caso o do Hadjits, tá? Então vai estar voltando aí. Um personagem que é muito bom, tá? Vale a pena farmar. Todos os gratuitos vale a pena farmar, só que tem alguns que valem mais do que os outros. Esse Hadjits é um caso, tá? Porque ele é um cara muito bom. No meu caso, assim, particularmente, ele me ajudou muito no torneio, tá? Uma carta gratuita aí, fantástica. Eu deixei ele 100% e ele foi fundamental aí no torneio. Então é um cara aí que eu realmente recomendo pra vocês, tá? Não deixe passar se você ainda não fez esse evento. Aproveite e faça, né? E pegue ele, deixe ele no máximo e tudo mais. Aqui o evento de história do Tapion, tá? Então ele tá disponível aí no global. Então vai estar voltando agora na versão japonesa, tá? Um evento aí que você consegue farmar o Grande Saiyaman. Se você não fez ainda, dá pra farmar a Videl, né? Grande Saiyaman 2. O Trunks criança. Então tem bastante coisinha legal pra você estar fazendo. Esse daqui vai estar chegando no dia 21, tá? Na madrugada do dia 21 de junho. E também temos o evento do Baio Broly, tá? Que vai estar voltando aí. Um evento que dá pra você farmar o próprio Baio Broly, né? Farmar algumas medalhas. Então, eventozinho aí bem bacana. Também vai estar chegando na madrugada do dia 21. E aqui nós temos o evento da Bulma, tá? O evento de itens de suporte da Bulma, tá? Que vai estar chegando no dia 19 de junho. Então, isso basicamente indica que o torneio também está a caminho, como vocês estão vendo aqui. Então, primeiro aqui da Bulma é um evento muito bom pra você farmar itens de suporte, né? Sem zubim, o item do Wizz, Ícaro, vários itens de suporte, né? Do Android 8, da Bulma do Futuro. Então, vários itens aí que são essenciais no Super Battle Road. Você pode estar farmando aqui nesse evento. E aí, como eu falei, logo após esse evento vai estar chegando o 24º Torneio Mundial. Tá? Então, o prêmio aqui vai ser o Cell. Não sei ainda se é Perfect Cell ou Cell Forma Perfeita, né? Tem essa diferença. Então, se ele for Forma Perfeita, vai dar pra farmar o Super Ataque dele. Então, vamos esperar aí pra ver como é que vai ser esse carinha. Mas o torneio vai estar chegando no dia 22 de junho. E o evento do Goku Criança vai estar voltando também. Então, no dia 25 de junho vai estar voltando esse evento. E junto com ele, o evento do Chefe Coelho, né? Que são dois eventos aí que sempre voltam ao mesmo tempo, tá? Então, o evento do Goku e do Chefe Coelho. Até porque você precisa do Goku pra estar fazendo esse evento, né? Então, um depende do outro. Tá bom? Então, no geral é isso. Aí temos aqui da parte 1, né? Que eu já tinha mostrado anteriormente pra vocês, né? Que teve o banner do Gohan do Futuro, né? O do Kano Event dele, o banner aqui físico, né? O Tranks LR e tudo mais. Então, agora a parte 2, né? Tá anunciado aqui o que que vai estar trazendo. Então, claro que o principal é o banner do Goku Super Kaioken. Os eventos histórias, se você nunca fez, esses que estão voltando é bom fazer, tá? Todos esses eventos valem a pena. E o torneio, né? Que vai estar chegando aí no dia 22 de junho. Então, algumas coisinhas legais aí que estão chegando aí, né? E que vão estar disponíveis nos próximos dias aí na versão japonesa do jogo. Beleza, galera? Então, é basicamente isso, tá? Não superou as minhas expectativas. Eu achava que essa parte 2 seria algo, assim, muito absurdo. Mas não teve nada de mais. Só o torneio e o banner, né? Que eu falei pra vocês. Mas vamos ver aí, né? Vamos esperar, talvez em uma outra celebração tenha algo muito top. Então, vamos curtir essa daqui, né? Que tá do momento. E aí no futuro a gente vê o que que pode estar aparecendo. Mas por esse vídeo é isso. Era só pra dar pra vocês essas novidades, né? A parte 2 aqui da celebração especial. E é por esse vídeo é só. Então, vou te ensinando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esquecer aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Então, isso aí ficou por aqui. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti